E hoje nós vamos conhecer esse lançamento lindo da Vizela, isso mesmo, a coleção Urban Art. É uma coleção linda, bem alegre, bem primavera. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Marci aqui mais uma vez com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vim apresentar pra vocês a nova coleção, o último lançamento da Vizela, a coleção Urban Art. Maravilhosa! São cinco novas cores, sendo duas cores cintilantes e três cores cremosas, como vocês estão vendo aí no vídeo. E só pra lembrar vocês, os esmaltes da Vizela são vegano e hipoalergênico. Então agora, sem mais enrolação, vamos conhecer essas cores lindas, que olha, tá super tendência, por sinal, os cintilantes aí pra fazer misturinhas. E essas três cores cremosas estão bem primavera, cores tendência de 2023. Dance Livre é o primeiro cintilante que eu vou apresentar pra vocês. Ele é o branquinho, gente, ele é maravilhoso, olha que lindo, olha esse efeito. Vou passar pra vocês conhecerem ele, duas camadas, maravilhoso, olha que lindo. Ele é aquele efeito furta cor, isso mesmo. Olha, pra fazer misturinha com ele, já tô aqui imaginando. E esse é o Dance Livre da Vizela, da coleção Urban Art. Gostaram? Lindo, não é verdade? E tem gente que gosta de usar só assim e fica muito lindo. O próximo é o Solta Voz, também é o cintilante da coleção. Esse já é o Rosinha, olha que lindo. Também vou passar duas camadas dele somente pra vocês conhecerem, olha que lindinho. Bem delicado também, você também tem a opção de usar ele sozinho ou aí fazer misturinhas, ou aí pra fazer francesinhas e não manchar, não é verdade? Olha que lindo também. Esse também é o cintilante, essa é a cor Solta Voz do lançamento da Vizela. E o primeiro cremoso é o Cinta Liberdade, olha que laranja mais lindo, gente. Como vocês já sabem, eu sou apaixonada por laranja e esse ganhou meu coração. Vou passar pra vocês conhecerem essa cor linda duas camadas também, gente. Tá bem verão mesmo essa cor. Como vocês viram, na primeira camada não cobriu muito bem, mas na segunda camada cobriu super bem e olha que cor linda. Duas camadas, não finalizei com nenhum top coat e nenhum extra brilho. Esse brilho que vocês estão vendo é do próprio esmalte. Lindo, né? Gostaram da cor Cinta Liberdade? E para tudo agora pra esse verde que é o Vibrar e Criar, olha isso, gente. Ele é um verde bem limão mesmo, bem verão, tipo neon mesmo, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Ele é cremoso também. Também vou passar duas camadas aqui pra vocês conhecerem essa cor linda. Como vocês viram, já na primeira camada ele cobre também super bem, mas claro, a segunda camada ainda ficou ainda mais perfeito. E olha que linda essa cor. Eu sou apaixonada por verde, sou suspeita em falar. E olha que lindo. Gostaram? Esse também é cremoso. É o Vibrar e Criar da nova coleção da Vizela Urban Art. Gente, gostaram? Lindo, né? E agora vem a cor do ano Conte e Cante. Porque eu falei a cor do ano, pois ela foi eleita pela Pantone, isso mesmo, o Magenta. Essa cor é o Magento, o lançamento que a Pantone fez aí da cor do ano de 2023. E a Vizela não poderia ficar de fora. E como vocês estão vendo, já na primeira camada também cobriu super bem. Mas claro, vou passar a segunda camada. E olha que linda essa cor, gente. Tem como não se apaixonar por essa coleção? E essa cor aqui, Conte e Cante, também é cremoso da coleção Urban Art da Vizela. E aí, gostaram? Fica até difícil fazer essa pergunta, mas eu preciso fazer. Qual foi a sua cor favorita desse lançamento lindo da Vizela? Eu confesso pra vocês que eu fiquei apaixonada pela coleção completa. Principalmente porque os dois cintilantes eu tenho várias ideias pra fazer várias misturinhas usando as outras cores. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Logo, logo eu vou trazer no canal pra vocês. E só pra lembrar mais uma vez vocês, os esmaltes da Vizela são hipoalergênico e veganos, hein? Só pra frisar aqui. E como de prática, coloquei as fotos aqui no final do vídeo pra vocês verem a cor real. Eu não sei porque às vezes acontece na foto, fica a cor exata, mas no vídeo dá uma mudadinha. Eu não sei se é o flash das luzes, enfim. Por isso eu coloquei as fotos pra vocês verem a cor exata do esmalte. E me conta qual foi a sua cor favorita dessa coleção. Reage aí com o coraçãozinho da sua cor favorita. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. E é claro, eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.